E aí gente, vem acompanhar minha rotina de ensaio junto com a companhia Arte das Águas, os vídeos estão todos gravados, vem comigo, vem! Fala galerinha, estamos nos ensaios aqui do Menino Coruja, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, olha o boquinho aqui, olha o boquinho aqui, passa no ensaio dele, o Menino Coruja, olha aqui as meninas aqui, ó, 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 a cara de perdida, eu adoro, eu adoro os girassóis, eu adoro quando vocês estão perdidos, olha o Vitor aqui, ó, olha lá o Vitor, mais um dia de ensaio nosso, hoje tá muito frio, estamos duros aqui, mas as coisas vão acontecendo. Fala galera, estamos aqui hoje pela primeira vez experimentando os figurinos do Menino Coruja, tá aqui o Zezinho, olha o Tauninho passando ali, ó, olha o Tauninho, ô Tauninho! Zezinho, Marte me filmando, eu já põe, eu só tô de barba! É a primeira vez que a gente tá experimentando os figurinos, estamos montando a primeira vez o cenário também, vou mostrar pra vocês, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo! Ó a Sueli, a Inha Sueli, Deus o Livre, tá aqui ó, 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 tá todo mundo fazendo o vídeo, eee! Ó o cenário sendo montado ali, ó, a primeira vez que estamos montando o cenário. Ai meu Deus, nos ajude! Vamos voltar pra cá, vamos voltar pra cá! Então é isso, é, acompanha aí o nosso processo, tá tudo muito lindo, a gente tá muito ansioso pra que tudo fique pronto logo, e contamos com vocês aí na estreia, tá? Então vem com a gente, vai ser sucesso! Fala galera! Tamo aqui hoje pra mais um ensaio aberto do Menino Coruja, tamo aqui ó, com o Lucas, vai fazer o som pra gente, tá aí se alimentando, é, de sempre, né? Tamo aqui ó, ó a buca aqui ó, a buca ó, tá doente hoje, tá doentinho, ó a cara dele, como ele tá contente! Mas é isso, teatro é isso gente! Ó aqui o Vitor, ó o Vitor! Ó o Vitor! Ó o Vitor! Tudo bem, a gente, ó o Vitor! Olha aqui o cenário, já mostrei pra vocês o cenário, mas olha de montadinho certinho, ó, isso aqui é a casa do Nho Antônio, aqui é a mangueira, olha a mangueira gente! A mangueira, olha as mangas, olha, olha a manga, olha lá! Ó, que legal, bonito! Aqui é a casa da Inhaço Eli, e a minha casa, olha só! Mas é isso gente, hoje a gente vai receber a escola vereador, e vamos ficar a semana inteira aí, apresentando esses ensaios abertos pra eles, vamos apresentar dos nonos até os sextos anos, tá? Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho